Bom dia meus amigos, hoje 10 de 1 de 2020 estamos aqui no local chamado a Forquilha do Rio dentro do açude de Buqueirão aqui é o encontro dos dois rios Taperuá que é esse aqui que está descendo um volume significativo de água aquele outro ainda está chegando água, é o rio Paraíba e hoje a gente comemora o açude das pessoas recebeu uma recarga de 16 milhões de metros cúbicos o que equivale a mais de 18% da sua capacidade total é uma festa de lá na d'água houve um ganho de quase 1,5m 1,46m medido às 5h30min da manhã mas dizer que o Cariri está em festa tivemos informações também que o Rio Paraíba desce também mais uma cheia e a gente tem que comemorar esse 2020 valeu meus amigos